Mas o seu entor! Seu amooooor me pegou Me pateu da fonte com o teu amor Nucatiou Me to deou Vem até nesses oelendo Porque eu vou Tô chão! Porta! 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 Aaaaai! Cara de pé! Hoje estamos aqui nessa cozinha Porque é o ambiente mais legal da casa Isso é verdade E aqui a gente vai gravar um vídeo que tem tudo a ver com cozinha Eu! Nunca! Algumas pessoas que já jogaram eu nunca na vida sabem que a brincadeira funciona assim eu vou falar que eu nunca fiz alguma coisa pai eu nunca tomei iogurte e aí se ele já tomou o buches ele vai beber alguma coisa uma cervejinha igual todo mundo uma cachaça então vamos fazer um nossa própria bebida temos um micro-ondas é um micro-ondas gente como vocês podem claramente temos um liquidificador e a gente abriu a geladeira e pegou tudo que tinha dentro da geladeira tá difícil vamos dar um joinha nesse vídeo aqui pra ajudar a gente a manter o mantimento da geladeira já se inscreve no canal se acabou de chegar aqui e o canal do léo também se você foi com a caradeira que é difícil também porque é chato demais a minha geladeira pode estar bem vazia e não tem nada mas a gente tem leite fermentado que é muito bom vai dar uma diarreia daquelas botar um pouquinho que tem vários ingredientes temos molho de alho, esse nem foi aberto ainda, pera ai cara já me deu, já subiu o negócio a dor de barriga aqui já ta grande vinagre faz bem gostoso e pra dar uma adocicada vamos botar um pouquinho de mel né porque fica gostoso vai gostar disso, pode abusar e agora temos isso daqui para dar aquela engrossada porque senão vai ficar muito líquido e quando a gente for fazer o número 2 sai com lembranças para recordações futuras pepininho põe água do pepino que mais? mostarda vamos botar umas uvas para dar uma vitamina vamos botar umas uvas para dar uma vitamina bota um pouquinho de suco de uva olha isso que nojo o Miriam desmoronou tudo gente humm mas nossa que delicia to burfando já vamos bater solta os cachorros opa no caso ela não tem liquidificador que não funciona gente nossa o cheiro ta muito meu deus do céu eu não quero beber isso uuuuuh bonito os pedaços do rumo servidas quer tomar um golin saber se ta bom? vou passar um vídeo inteiro mentindo que eu nunca eu nunca nada eu nunca tive uma experiência paranormal espirito coisa do tipo nunca viu fantasminha? não graças ao meu bom Deus a eu nunca tomei né mas se a gente desce a gente vai ficar meu deus do céu eu prometo que a partir de hoje você é a melhor pessoa do mundo que nada pegue daqui eu nunca cheirei minhas roupas íntimas pra saber se tava lipo ou não eu não eu não eu não porque eu sempre to cheiroso pode beber esse negócio quem nunca deu uma cheiradinha na cor eu não queria ter visto espirito você que ta no meu dois nossa você deixou um rastro de baba no copo aaaah ai tem que ser o mesmo copo mesmo que agora to com nojo da baba do leo é só lamber a língua mesmo é só lamber a língua mesmo é só lamber a língua mesmo não da pra brigar a língua não é tipo mostarda doce com vômito você já falou mal de mim? já você falou mal de mim? a gente brigou por meia hora e eu fiquei meu deus daquela filha da mãe querida que eu adoro aquela falsa falsa nada é por isso que a gente brigou porque eu não sou falsa é verdade inclusive ta no 50 fatos sobre mim que eu não sei e fingi que ta tudo bem eu vou tirar satisfação com as pessoas acontece aaaah ai meu Deus não é mais dojento que o vômito eu acho que ta bebendo vômito puro tu não tem noção PARA DE FALAR ISSO a lágrima tá correndo aqui olha isso ta muito, muito tenso para de falar que é vômito eu vou vomitar de verdade não para minha boca não eu acho que eu vou vomitar eu acho que eu vou vomitar vomita que eu não vejo assim não vai não né beber catuabinha beber cervejinha beber nescauzinha ok filho daroninha ok eu vou beber isso daqui ta bem? não estou bem o mulher fica falando que é vômito ainda tipo que eu vou vomitar bem na sua cara o que é aquele brinco que você ela bebeu pra consentir ele perto disso daqui vamos combinar né vamos combinar tem saudades dos seus pés eu nunca invejei um canal só por ser maior que o meu eu não antigamente tá não eu já fiquei de cara quando era tipo a inimiga mesmo entendeu quando a inimiga crescia eu ficava tipo assim mas não era inveja do canal não então eu não vou beber oxi nunca na sua vida não não vem mentirosa já falou pra mim? não falei nada falou sim vai beber vai beber é que eu cite o nome? mas é inimiga não gente não 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 já sim só com a inimiga só com a inimiga eu não sei não é é brigadeiro brigadeiro que mexe de homem eu nunca mandei um whatsapp pra pessoa errada assim ai que nunca você já fez isso mas por que eu falei se eu já vi isso? cara eu não lembro se eu fiz mas eu já tive muito medo de antes acho que tá pelo menos pior que o paladar tá se acostumando sabe? se você mandar uma entrevista pra sua própria pessoa você fala tô mandando aqui pra salvar você falou isso eu não vou esquecer eu não vou esquecer ia falar o que então? amigo eu quero te avisar que o seu fofoquei ele tava com mal de você mas eu ainda continuo chamando mas tu falou tipo a pessoa mandou tipo oi vamos sair ai você tira print ai você pode tirar print e acabar mandando segredo pra pessoa ai você vai falar ó só pra te cobrar não esquecer que você falou que a gente ia sair entendeu? não pode ser fica a dica eu nunca apaguei uma foto do instagram porque ela tava com pouca curtida nunca? eu sempre você já foto lá posta outra pra mim postar postado já era eu nunca menti no eu nunca pra não ter que tomar vômito eu nunca apaguei comentário de hater gente que tá falando blá 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 eu não bebe bebe bastante comigo gente eu não tô dando falta sério tô passando mal de verdade pra passar mal vira os filmantes que eu meu corpo sexual e a poca quente comer calma mais um não bom beijo tchau mua gente temos uma ideia maravilhosa as meninas tão ali a gente vai chamar elas pra dizer que a gente gravou um DIY de um milkshake maravilhoso maravilhoso nossa olha oi cara de boi hoje a gente veio ensinar pra vocês uma receita muito fácil pro fim de semana uma receita maravilhosa na verdade várias receitas de milkshake tem milkshake tem milkshake de óleo milkshake só reunião tudo coisa boa que não tem muito ruim sim e também com coisas que você tem na sua geladeira que você nem acredita que vai virar o milkshake mas vai ficar ó uma delícia então presta atenção nesse vídeo e vem com a gente o primeiro milkshake que a gente vai ensinar hoje é esse aqui maravilhoso com coisinhas básicas da geladeira que tá ó olha esse cheiro gente maravilhoso vocês precisam testar em casa mas vamos chamar uma plateia pra experimentar pra gente provar pra galera é tipo a gente vem então a gente vai falar tá bom né deixa suspeito de dizer que é bom né ô poço de casa venham tomar milkshake 3,2 vem pra cá Nath, Lix venham aqui participar do nosso vídeo a menina estrevão no vídeo de Léo a gente pensou o seguinte como a gente faz vários vídeos de comida e tal é óbvio que a gente vai falar que é uma delícia mas a gente quer que vocês provem que vocês vão jurar que vai ser sincero apoiando aqui que você é sincera prometeu eu também a gente também é sincero sempre né a gente também é sincero sempre né pra vocês provarem e falarem que tá bom mas você pode falar a verdade esse aqui é de fruta, abacaxi, uva e viacuti gostoso né gente, faça em casa aham, tá com cheiro muito forte nossa senhora nossa, que horrível oi o que? é sério? eu já ia tomar o resto de chan eu juro que a gente ia tomar o resto de chan toma, toma toma challenge accepted toma meu deus gente, dá o ato de chan gente, meu deus do céu ai meu deus ai meu deus ai meu deus meu deus tu viu? você teve ela ficou de baladar cara ela tomou assomira mas olha que cheiro meu deus essa daqui a casa você pode pegar bosta e receber pra ela vai falar deli-chão ai meu deus brigadeiro gente, olha isso ela tomou tudo a gente passou o vídeo inteiro tomou isso daqui então, vocês gostaram? nossa, maravilhoso soa então, olha que uma salva de palmas para a Li que a gente termina esse vídeo deixa o seu joinha para a Li aqui em baixo um beijo, gente tchau e você vai procurar um médico, tá? um beijo, gente